Na sessão desta terça-feira da Câmara Municipal de Três Lagoas, um dos destaques entre os projetos discutidos foi o projeto que propõe a isenção da taxa da remoção de resíduos sólidos, a taxa de lixo como é conhecida para os moradores da cidade para o ano de 2025. Na manhã desta terça-feira, os vereadores de Três Lagoas realizaram a 26ª sessão ordinária do ano. Durante a sessão, foram analisados 21 projetos de leis, dos quais 7 foram arquivados e 13 encaminhados para tramitação nas comissões permanentes da Casa de Leis. Entre os projetos arquivados, destacam-se o projeto que propunha a distribuição gratuita de repelentes contra o mosquito Aedes aegypti nas unidades de saúde do município, como parte do programa Três Lagoas Sem Dengue. Outro projeto arquivado é uma iniciativa que estabelecia uma política integrada de atenção à saúde dos servidores públicos municipais e o projeto que visava criar o programa Visão Nota 10, determinando exames oftalmológicos para estudantes da rede pública. Entre os projetos que entraram em tramitação na Câmara Municipal de Três Lagoas, está o que prevê a isenção da taxa da coleta de lixo para o ano de 2025. O projeto busca estender a isenção da taxa de lixo, que já foi concedida para o ano de 2024 pela Lei nº 4.049, de 2023. Com a vigência dessa isenção prevista para encerrar em 31 de dezembro de 2024, a proposta em discussão visa assegurar que os munícipes continuem isentos dessa taxa no ano de 2025. Entre os argumentos para concessão da isenção, os vereadores destacam a estabilidade financeira do município, que vem apresentando um crescimento anual na arrecadação de cerca de 15,22%. Além disso, a Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2025, atualmente em tramitação na Câmara, prevê a manutenção do duodécimo para o Poder Legislativo em 6%, revertendo a redução de 4% vigente neste ano. Outro ponto mencionado é a redução no número de vereadores para a próxima legislatura, que passará de 17 para 15 parlamentares, o que contribuirá para uma economia ainda maior. Esses fatores combinados demonstram, segundo os proponentes, que o município tem capacidade financeira para sustentar a isenção da taxa de lixo em 2025. O projeto de lei segue agora para análise das comissões permanentes da Câmara. Caso aprovado, beneficiará diretamente os moradores de Três Lagoas, aliviando-os de mais uma despesa no próximo ano. A dona de casa, Solange Araújo, é contra a taxa de lixo. Sou contra essa taxa, não sou favorável. A gente já paga, já paga imposto, agora lá na rua da minha casa asfaltado, o imposto dobrou, então tudo na prefeitura, a gente paga tudo. Agora já tem que pagar, se fosse para o coletor, se o valor fosse em benefício do coletor, tudo bem, mas não é em benefício ele, então é em benefício da prefeitura, a gente é contra. A dona de casa, Ana Aparecida de Jesus, também é contra a cobrança da taxa de lixo e diz que não aguenta mais pagar impostos. Não, sou contra, o salário não dá nem para viver, para a taxa de lixo, para pegar lixo. A prefeitura que paga os empregados para tirar os lixos, se o lá o governo não manda dinheiro para a prefeitura, para pagar os salários, eles também têm que ganhar, claro, né, que se um gatador de lixo, eles merecem, né. Então, mas ficar pagando taxa, não, nem de esgoto, pior vem o de esgoto. Não vai pagar taxa? Não, chega. A aposentada Clionice Faustino também é contra a taxa de lixo. Eu sou contra. Ué, porque o dinheiro que nós ganho não está dando nem para comer direito. As coisas estão subindo tudo, então não está dando para pagar. Além desse, outros projetos seguem em tramitação na Câmara. Entre eles, o projeto de lei que propõe a criação de um serviço de atendimento telefônico por videochamada para pessoas surdas ou com deficiência auditiva. Uma proposta que torna obrigatória a prestação de socorro para os animais atropelados do município. O projeto prevê ainda multa no valor de R$ 793 o fim, aplicada o dobro em caso de residência. E também um projeto que institui o plano municipal pela primeira infância de Três Lagoas. O projeto de lei que propõe a criação de um serviço de atendimento telefônico.